E essa é a crise de habitação, que é a crise e a origem da crise em muitos outros setores hoje em dia. A crise da habitação é também a crise do salário. Assim que eu terminar, tenho todo o gosto. A crise da habitação é também a crise... Podemos falar no fim, se for possível. Para falar sobre a crise da habitação. A crise da habitação é mais grave do que vocês possam imaginar. Eu fui em dizembro à Assembleia Municipal. Desculpa, não me vou ficar lá. Estou desde 2018 à espera de uma casa livre. Há centenas de casas no nosso país vazias. Senhor, à espera de alguém. Eu propus até que me dessem uma casa sem obras. Em dia 1 de abril, eles estão na rua com três filhos de nós. Trabalho todos os dias. Não sou uma subsistente ao dependente. Trabalho todos os dias. Seis dias por semana. E aquilo que eu pergunto a um aluno partido pequeno, que se entrança pelos problemas pequenos, o que é que vão fazer em concreto, para este instituto trabalhar em condições. Porque 2018 até 2024 são muitos anos. Não interessa aos motores porque eu lá caíro. Eu e a sua colega estão nos explicando. O que interessa a mim é saber o que é que vai fazer na Assembleia da República, para que este processo seja rápido. Não se espere que a Assembleia da República, a Assembleia da República e a Assembleia da República. E isso se faz. Se é claro. Eu tenho que a minha filha da República. E isto... Faça-me um favor. Venha aqui. Venha aqui. E tenham atenção que eu não tenho cor partidária. Eu não estou aqui contra o Bloco de Escorda ou contra seja o que for. Eu estou aqui pelo um direito que vem na Constituição Portuguesa. Eu nasci dois anos depois do 25 de Abril. E chego aos 48 anos, com quatro filhos, um na faculdade, três menores, a trabalhar seis dias por semana, sem dinheiro para pagar uma renda. Onde sexta-feira liguei a um senhorio, uma renda que eu até podia pagar, e me disse, de lata, não aluga mulheres separadas, porque podem não pagar. Isto é discriminação. Desculpa interrompê-la. Não, faça a favor. Temos o mesmo nome. Faça a favor. Mariana, desculpa interromper. É sobre isso que eu quero falar. E portanto, ainda bem que aqui está. E é por isso que eu estou a interromper. Porque acho extremamente grave que o nosso país ainda não tenha parado para pensar que a habitação, mais que a educação, mais que a saúde, é um problema gravíssimo. Eu estou na rua no dia 1 de abril e sem problema nenhum de montar uma tenda no Taurau e em frente ao Iru para ter um direito como está na Constituição. Mas, há uma parte da Constituição portuguesa em que diz que nós podemos ocupar uma casa do Estado e que não nos podem despejar. O problema é que nós não sabemos onde estão essas casas vazias, porque eu não tinha problema nenhum em ocupar uma. porque é um direito que me assiste. E que nos deviam todos, todos nós portugueses, nos desembergonhar de termos homens e mulheres sem casa. Sem casa. E dizerem-nos não na cara porque somos separadas ou porque somos homossexuais ou porque somos isto ou aquilo. Não me interessa. Eu só quero uma casa que eu possa pagar. Não estou a pedir uma casa de graça a ninguém. Não estou a pedir uma casa paga pelos vossos impostos. Estou a pedir uma casa que eu possa pagar. Porque eu durante 11 anos vivi numa casa que era de um fundo imobiliário. E quando esse fundo imobiliário resolveu que já não lhe dava no jeito, vendeu o outro fundo por um euro e pôs-me a pagar 760 euros. Ou eu comia, ou eu comia, ou dava de comer aos meus filhos, ou pagava uma renda. Foram os lesados da Norfim. Este é o nosso país real que nós deveríamos nos preocupar todos os dias. Em olharmos para o lado até vermos uma pessoa mais ou menos bem vestida, mas não sabemos o que vai lá dentro. Se eu, para ter um cabajo de alimentação, assim, nem um acordo em que tinha que arranjar trabalho, eu criei um pequeno negócio. Fiz mais que aquilo que me pediram. Onde é que está o Estado Social? Onde estão? Desculpem-me estar a interromper. Sei que não gostaram. Mas se são... Não, na verdade, não estamos. Mas se é... Desculpem-me. Desculpem-me. Isto não pode continuar assim. Não é este o país que eu quero pós-meu filho. Lamento. Não é preciso falar porque já disse tudo. Não, peço-lhe imenso desculpa. Não, obrigada. o cloro partidário, mas isso eu vou a cada um de comunidades que eu tiver que ir de outras coisas partidárias. E aqui tem o microfone para dizer o que pretende dizer. Peço-lhe imenso desculpa. Não, obrigada. Obrigada. Mas se tiver a sua e a sua colega cantora à minha revisão. Peço-lhe imenso desculpa. Mariana. Na verdade, há parágrafos do meu discurso que não é preciso ler. Porque isto é a crise da habitação. Isto é a crise da habitação. É ganhar um salário e não conseguir pagar uma casa. São fundos de investimento que brincam com a vida das pessoas e atiram as pessoas para fora da sua casa trabalhando e tendo filhos. são senhorios que fazem o que bem entendam e que podem discriminar as pessoas por serem separadas e que por isso não conseguem uma casa. Isto é a crise da habitação e é contra esta crise que nos levantamos e é por ela que estamos aqui. E é exatamente sobre isto, sobre esta crise da habitação que vos quero falar. Porque os preços das casas e das rendas e dos juros ao banco como disse e muito bem a Mariana e obrigada por este mesmo obrigada por este testemunho estão a criar desigualdades. Há uma enorme desigualdade entre lucros astronómicos banqueiros especuladores fundos de investimento financeiro e uma maioria que sofre com a selvajaria a que estão a chamar mercado livre da habitação.